No meu bairro, Urubu servando o possível adversário dele no combate pelo título É aqui desses quatro, dois já são fregueses Dolph Ziggler e o Miz O perigoso aqui é o Luke Harper, olha como ele começa o combate E olha a cara do Miz O Miz não quer nem se meter, mergulho, suicida lá vem o Luke Harper Parte pra cima, um Miz, ele, o... Slap o DDT em cima do Ziggler É pra fechar, é pra fechar Tá quebrando as costas, a sorte do Ziggler, vem o Embrose Chute no Embrose Flutlar, outro Lariatz, que sequência Olha o Miz lá de fora Ouro Miz, enrolamento, um, dois, e três Eliminado, Demi Primeiro vencer nesse combate O chute do Ziggler Mergulho, o Dirty Dead Aplicado pelo Embrose, tá fora Eliminado, Luke Harper Embrose, preparando o mergulho, aparece o Ziggler Chance para ele, hein? Fez o Face, moça! Nossa, dá a terceira corda Rebentando o rosto do Embrose, esse golpe do Ziggler É o Miz É o Miz? O Ziggler volta a fazer o quê? Mas o Miz não pode, hein? Provocando o Ziggler Já foi eliminado O Ziggler não tem sabido, vai pra cima dele Esqueceu o combate Mergulho, suicida do Embrose Super chute do Ziggler Voltou pra apanhar o do Miz Ziggler atirado contra o poste Jogado para o centro do ringue de novo Olha o Miz segurando o pé Mas o que é isso? O Miz tá segurando o Embrose Eu não entendi o Miz até agora Eu não entendi o Miz até agora Eu não entendi Estando a posição de desafiante número 1 Tanto o destino está traçado para Don Ziggler e AJ Styles Eles se encontrarão pelo título da WWE Estando a posição de desafiante número 1 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 Estando a posição de desafiante número 1